Olá meus amigos, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e a partir de agora eu vou estar aí apresentando para vocês a agenda da semana Netflix que vai aí do dia 8 até o dia 14 de abril de 2019. Vale a pena lembrar a você que a maioria dos lançamentos nessa semana estão concentrados aí no dia 12 de abril, então muita atenção para os lançamentos do dia 12 de abril. Então vamos lá meus amigos, no dia 8 de abril, você que gosta aí de filmes com animais estreia a 12ª temporada de Heartland, um filme que fala aí sobre cavalos. Então se você gosta de filmes com animais e filme com cavalos, no dia 8 de abril vai ser estreada a 12ª temporada de Heartland. Já no dia 9 de abril, essa semana, a gente vai ter aí a 6ª temporada de Trolls, o ritmo continua. Já no dia 10 de abril, você vai ter aí a Liz Pereira, uma comediante de stand-up apresentando aí a Retendo Líquidos. Na sequência, vai também, você vai poder aí desfrutar de The Silence, o filme original e a gente vai estar te mostrando o trailer nesse momento. Qu'estem acontecendo? Quê que é? Estou aqui. Eles estão voltando. As cidades do norte do mundo estão sendo atacado. A cdc está alertando para permanecer em suas casas. E evite contacto com essas criaturas por todo custo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu prometo. Entire os países do país estão sendo fechados. É como nós estamos no escuro. As pessoas estão sobreviver. Nós não podemos confiar em ninguém agora. Não escuro. Mais um jogo. ? É isso, é isso. Também você ainda tem no dia 10 de abril, Você Radical, uma série interativa e original onde você vai estar podendo dar a sua opinião no desfecho final da trama. A situação não está boa. Eu devo subir e encarar o leão da montanha ou apostar as minhas chances descendo? A minha aventura depende de você. Boa escolha. Eu sou Bear Grylls e passei boa parte da minha vida mostrando a você como sobreviver nos lugares mais difíceis do mundo. Juntos, você e eu, vamos encontrar um caminho até a civilização. A gente tem duas opções aqui, dar um passo de cada vez ou rastejar como uma foca. Vamos para o túnel de teia de aranha ou para o túnel de água? Vamos seguir os sons dos macacos ou subimos na árvore? Você é quem manda aqui. Você está nessa aventura comigo. Você decide. Se você não fizer as escolhas certas, as coisas não vão acabar bem com a mim. Vai, 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 vai. Em você, Radical, o que quer que você escolha, acontece. Você decide. Você decide. Você é Radical! Você, Radical! E essa larva, o que vai ser? Eu como? Ou descarto. Você decide. Dando seguimento aí às atrações e estreias da Netflix na semana do dia 8 de abril até o dia 14 de abril de 2019, no dia 11 de abril, você vai ter aí uma série original, Black Summer. Black Summer é uma série que fala aí de zumbis. A gente está deixando a foto para você dar uma conferida e vamos seguir então para você saber o restante da semana. E atenção para o dia 12 de abril, onde será a maioria das estreias. Finalmente chegamos então ao dia 12. O diretor até pediu para me dar uma mudada no visual aqui. E eu vou estar passando para vocês todas as estreias e lançamentos para o dia 12 de abril de 2019. A gente começa aí com a Liga da Justiça e os Jovens Titãs. Estou te mostrando a foto. Depois vem Famoso na França, uma série original aí da Netflix, que eu vou estar deixando o trailer para você dar uma conferida. Jerry, esse é o Gag. Ele está aqui. Eles chamam ele de Seinfeld, França. Ah, sim. Quem faz isso? Todo mundo faz aqui na França. Quem fez isso? O purpose do meu trabalho? Visite a família. Parece que você está flaggando. Eu não sou perigoso. Eu sou um comedian. Muito famoso. Isso é tudo em França? Sim. O que? Não sei. É apenas não... Aqui. Exatamente. Eu vejo que você foi assistente para David Spade. Na verdade, eu shadowei David Spade's assistente. E aí, se você põe ele até o bottom lá, ele diz shadow. Sim, mas eles todos têm... Os astros, sim. Seguindo. Sério? Você veio aqui? Eu quero que eu faça meus juros como pai. Eu sou uma das modelagens. E você é o Sr. Alan Ross? Não, mas eu sou o pai. Biologicamente, o homem que eu considero meu próprio pai não estaria aqui. Jason Alan Ross. Você não é popular em, como, França ou algo? Sim, não importa, certo? Porque não é o U.S. Exatamente. Ah, você sabe, é isso. Eu estou terminando com o comédio. Eu saí de fora. Bom, eu gosto de comédio. Nós não fazemos comédio em casa. É um tempo sério no mundo hoje em dia. Não há muito espaço para o rosto. Eu não posso deixar o Jason Alan Ross raise meu sonho. Ele worships esse Jason guy. Ele se mexe, ele se torna. Como eu posso competir? Você tem isso. Você tem isso, Luque! Você quer ajudar? Sim. Volte para Paris. Você é o rei lá, Gad. Não é tão tarde, você conhece aquela coisa? Tô little, tão tarde. Você conhece aquela coisa? É legit. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Ele é legal. Não parece legal. O que? Sim, ele é francês. Está tudo bem. Ainda no dia 12, pensa aí num cara estiloso que arrumou uma forma legal de ganhar uma grana muito boa. Então, dia 12 estreia o Date Perfeito. E eu vou estar deixando o trailer para você assistir aí um dos mais esperados para o mês de abril de 2019. Eu sempre gostaria de dar uma garota mais popular. Dive a carinha mais bonita, e ir à uma garota mais bonita, e ir à uma garota mais bonita escola. E a garota mais bonita, certo? Mais do que tudo mais do mundo. Mas eu não posso fazer nada disso. O meu pai está me pagando para escorrer o meu cousin para o semi-formal. Eu vou ter seu cousin. O que? Eu vou ter seu cousin para a dança. Por quê? O que você vai ter? Eu vou ter o pagamento que você estava falando. E eu vou ter o carro. Você tem um suit? Você está me pagando para uma garota mais bonita. Você sabe que a Michelle Obama foi pagada para ir para um dia com Barack? E olha como bem que isso se tornou. É isso verdade? Eu não sei. Mas isso pode ser verdade. E esse é meu ponto. Ah, bom dia. Vamos fazer isso, então nós podemos parar de fazer isso. Eu acho que você e eu podemos ter um bom dia hoje. Você tem certeza que nunca foi para minha escola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso que você faz? Não. Isso pode ser. Troubles, rique girls, need a chaperone. Isso pode ser grande. É grande coisa aqui. Eu consegui saber como conseguir o dinheiro que eu preciso para ir para ir para o dia. Eu ofereço meu serviço como chaperone. Para o que é que as pessoas querem. Ei. Oh, meu Deus, você não. Oh. Mas eu fiz. Cada dia seria custom-built. Então, eles podem escolher minha personalidade, minha interesse, se eu sou a listener ou a talker. O que é o que é o estranho thus far? Eu tinha ouvido essa mulher falar para quatro horas straight. O que eu estava a dizer foi que não era outra maneira de ver isso. Oh, meu Deus, isso é o perfecto date. Não era outra maneira de ver isso. Can you imagine if I get enough money to get into Yale and date Shelby? Hey. That'd be my dream come true. You're just waiting for people to accept you instead of accepting yourself. You act so tough. It's just an act. We used to spend time together. But I guess you'd have your new rich friends. Whoa. I don't know which version of myself I'm supposed to be. Wow, she's a really bad dancer. Yeah, she's the worst. I've been so many people these past few months. A cowboy, an art connoisseur, and a bad friend. It's time to figure out who I am. And what I want. What are some of your interests outside of school? Howdy. Usual teenage stuff. Yeah, 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 yeah. Também no dia 12 você tem aí quem você levaria para uma ilha deserta, um filme espanhol. Buenos dias, Madrid. Te pasa, Marcos? No, só que não me gusta ver a casa assim, tan vacia. Há 8 anos metidos em 20 cajas de cartão e 15 de plástico. As has contado? Claro que as has contado. Quando é? Em uma semana. Uma semana? Te vas a vivir a Londres se não me dices nada. Que pasa? Nada. Efe. Esse é o problema. Que na vida não passa nada. Tu és uma actriz de la hostia. E uma pessoa muito especial. Hoje é o último dia no piso. E quero que esta noite tenha um ponto e final cojonudo. Por nossas maravilhosas profesiones sem futuro. Sim, sim. E agora? Agora tu, cierra os olhos. You do sé. einges jetzt. 2 bulgars. Todos tus sueños se llegan realidades. Milla é só que no nada. Águêmes, não é syria. A quinquedo te levarías a uma isla desierta. Eu que? Só game 2 pessoas. Só que se escurrem algún. Temos que contestar com a verdade, só com a verdade. Sinceros. Marta, Marta. As noites contigo foram o melhor, o pior que me aconteceu nunca. O que está vendo deveria de mudar nunca. É que o melhor muda porque tem que se convertir em algo diferente. Às vezes até melhor. E ainda, você vai ter aí especial, uma série original. A gente vai estar deixando o trailer pra vocês. Hey, hey, focus. Say that for Grindr. I love that you think I have enough self-esteem to be on Grindr. I have cerebral palsy. What's that? A disability in the brain manifested through muscular incoordination. Okay, now you're just being a drama queen. I'm Ryan, the intern. Listen, Cheyenne. Ryan. I need viral content now. I don't know what I'd write about. Oh, I was hit by a car. Everybody, come hug Ryan. He was hit by a car and now he's a weird sad lip forever. Thank you so much. Okay, that's great. That's enough. Thank you. If you could get rid of the thing you hate most about yourself, the thing no one else understands, wouldn't you do it? Everyone just assumed my limp was for my accident, and then I never corrected them. Your disability is part of you. My mom has a secret boyfriend. Didn't you want her to get a life? You told me she was like Brie Larson in room, but like by choice. I'm moving out. I'd like to see how you function without an on-call maid. Getting hit by a car basically kind of just messed my body up. Doesn't look so messed up to me. Sometimes I just feel like as a non-skinny, non-white girl, I got to work overtime. I was in the closet about being gay, and then I was in the closet about being disabled, and now no more closets. Diversidad higher. You got anything? I'm kidding. Straight white men are canceled. Finalizando as estreias aí do dia 12 de abril de 2019, Superman, segunda temporada, uma série original Netflix, que também a gente tá deixando a foto pra você. Meus amigos, finalizando aí então a agenda da semana da Netflix, que começa no dia 8 e vai até o dia 14 de abril. No dia 14 de abril você vai poder conferir Jack Hatcher sem retorno, a gente tá te mostrando a foto, e também a oitava temporada aí de The Wild Dead. Esperamos que possamos aí, que a gente tenha te ajudado, que você possa ter gostado. Se você gostou, dê seu like e até as nossas próximas indicações aí da agenda da semana da Netflix. Leaks. 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 Tchau.